Enfim, comecei a trabalhar, trabalhei no escritório de contabilidade como auxiliar, fiquei lá mais de um ano. Você era boa de conta? Ah não, tudo na calculadora, né Mauri? Mas assim, eu fazia tudo, sabe? Fazia tudo que você pode imaginar, eu era a trabalhadora. Mas tudo o que? Você olharia café? Não, 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 eu fazia contrato, alteração de contrato, eu fazia recibo de pagamento, eu fazia tudo. Eu levava malote pra cá, levava malote pra lá, ia cobrar gente aqui, eu fazia tudo, tudo, tudo. Mas eu sou muito grata, porque eu cresci muito nesse emprego, né? Eu era uma pessoa bem na minha e a partir daí eu comecei a ser mais sociável. Aí tá, aí eu falei, tá, agora eu preciso de uma profissão, porque eu não queria ser contadora, né? Embora eu trabalhasse nisso. Meu irmão sempre falou de aviação, meu irmão faz curso hoje, ele é tecnólogo de avião. Eu falei, eu vou ir junto com meu irmão, vou ser aero moça. Foi bem difícil, né? Porque menino do céu jogaram nós lá no meio, em alto mar, com uns coletes. Aí era dupla, aí tinha que nadar até a areia, foi bem cansativo, cheguei toda assada, assim, sabe? Gente, por quê? Com o sol e areia? O sol, areia, a área do mar e ralando, cheguei toda assada. Mas foi bem legal também, foi uma experiência, nota 10. E foi suficiente pra você descobrir se eu queria ser cantora, não queria ser... Não, não, tava super afim ainda. Me formei, tudo. Aí o que que aconteceu? Antes de eu fazer a prova da NAC, que é onde ia me liberar, já uma carteirinha, não lembro se é isso, pra eu poder procurar trabalho, enfim. Eu comecei a ouvir muito funk, me tornei fã de um cara, do funk. Falei, meu, vou fazer uma homenagem pra ele. E foi exatamente assim, os livros de comissário de bordo de um lado, caderno e caneta do outro, e eu comecei a fazer a homenagem pra ele. É como se fosse alguma luz, assim, me guiando pra outro caminho, sabe? Tipo, não desiste, calma. Aí eu fiz essa homenagem pra ele, fui no estúdio, consegui pagar, eu não lembro na época quanto que foi, mas era algo bem pequeno, tipo coisa de 100 reais, eu acho, 50 reais. Pra gravar? Sim, aí eu joguei no YouTube, tipo, bombou muito, bombou muito, ele viu, ele deu uma repostada, e foi onde eu comecei a ganhar muitos seguidores, e tudo funkeiro, todo mundo do funk. Tati, faz mais funk, sua voz é muito boa, a gente te amou, você precisa fazer mais funk. Falei, pô, sempre quis cantar, e eu tô ganhando um público agora, meu, independente do que seja, se fosse no rock, aonde fosse, eu ia fazer mais música. E aí, comecei a fazer música e não parei. E não parou mesmo, né? Não parei, eu estava aqui há seis anos. E aí, quando você começou a fazer música, como é que você contou pra família? Falou, gente, eu acho que eu vou cantar, porque tem alguém de música, de arte na sua casa? Não, só você. Só eu. Então, eu imagino que os nossos pais, obviamente, eles sempre esperam que a gente tenha uma carreira com um pouco mais de segurança, mais tranquilidade, e até você se tornar a pessoa conhecida, os seus pais, imagino, devem ter ficado muito preocupados, meu Deus do céu, o que ela tá fazendo? Sim, então, mas algo assim que ninguém sabe, eu lancei essa música, aí tá, fez um barulho, cheguei até a fazer uns showzinhos de participação, coisa besta, eu acho que até de graça, nem ganhei nada, foi só pra aparecer. Nem um sanduíche, uma coisa, pra bater. Nem um sanduíche, nada. Aí, fiz essas participações, aí, claro, né, minha mãe se animou, ficou feliz por mim, só que aí, foi isso, acabou. Foi essa música, tudo bem, foi legal, acabou. Aí, eu tive que sair do emprego, eu saí do meu emprego, porque eu falei, não, já que deu certo uma música, eu vou ver o que eu consigo aproveitar, até onde eu consigo ir. Enfim, foi um tiro no escuro, eu sabia que eu tava dando um tiro no escuro. pedi as contas, aí fiquei em casa, aí passou um mês, dois meses, três meses. Teve uma hora que o seguro lá acabou, né? O seguro do desemprego. O seguro do desemprego acabou. Aí, eu fiquei naquela, aí eu fiquei muito chateada, sabe? Eu não sabia o que que eu poderia fazer. Aí, comecei, eu falei, mano, esquece, eu vou procurar emprego de novo. Aí, isso é coisa que ninguém sabe, porque o pessoal acha que, a partir do momento que eu criei essa música, foi. Foi, mas não foi. Aí, comecei a entregar currículo de novo. Mano, fui em lugares muito longe, entregar, tipo, implorar por emprego, porque eu não queria decepcionar minha mãe, né? E nada deu certo. Aí, eu falei, eu não acredito. Não acredito, nada vai dar certo. O que que eu faço agora? Achei que, pelo menos com a minha experiência, eu ia conseguir alguma coisa. Aí, eu já não queria mais ser comissária de bordo também. Tipo, já tinha desanimado, não tava tão afim. Aí, surgiu um empresário. A gente foi conversando e, mesmo assim, eu tava desanimada. Eu enrolei ele três a quatro meses ainda. Olha, tudo isso passando, eu sem dinheiro. Meus amigos me chamando pra sair, eu não podia sair porque eu não tinha dinheiro. Aí, alguns rolês, eles pagavam pra mim, tipo, condição coisa de ônibus. Eu não tinha cinco reais pra ir daqui até ali. E, enrolei ele três meses, falei, não quero, não quero. Aí, um dia, eu peguei pra assim, mano, vamos tentar. Eu vou tentar, essa vai ser a última coisa que eu vou tentar na minha vida. Aí, me encontrei com ele, a gente conversou aí, começamos a produzir música. Foi onde eu tive a ideia ilustre do Pararatibum. Mano, eu acho que tem coisa que é pra acontecer e, por mais que a gente pense, não vai acontecer, vai, acontece. Eu já entrevistei muitas cantoras de sertanejo. E elas falam muito desse universo machista que é a música sertaneja. No funk também isso acontece? Ou é mais suave? Então, pode ser que já tenha sido mais pesado. Mas, quando eu entrei, eu não... Não sentiu? Não senti tanto, assim, não. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que eu não ligo pra nada, assim. Que as pessoas vão falar de mim, a pessoa pode, lá na beira do meu paco, olhar pra minha cara, falar alguma coisa que eu posso dar uma resposta ali, mas eu não absorvo essas coisas, sabe? Você não percebe muito o que tá acontecendo? Não, essas coisas machistas, assim, sabe o que acontece de homem, pá, falar alguma coisa? Ou de uma mulher mesmo machista falar, ah, isso é ridículo, ah, você parece não sei o que. Mano, tipo, eu tô me lixando pra isso, bem dizer, né? Então, eu nunca sofri com isso, não. Mas tem. Não vou falar que não tem, tem. Mas eu... Nunca te segurou? Jamais. Você acabou de voltar do Japão. Foi. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 11 dias, fiz 7 shows. E aí, você fez pra muitos brasileiros, ou pra japoneses, ou era tudo misturado? Era mais brasileiros, mas tinha japoneses também. Tanto que em um dos shows, tinha um menino que falaram, Tati, esse menino, ele veio do lugar mais distante, assim, do Japão que tem, sabe? Muito distante, assim. Tanto que ele era muito japinha, muito japinha, assim, ele quase não abriu o olho mesmo, sabe? Tímido, assim, com vergonha. Eu falava, mas como esse cara me conheceu? Aí falaram que ele morou um ano no Brasil. Não sei o que ele veio fazer. Enfim, voltou e me amou muito e foi atrás de mim lá no show. Eu fiquei muito feliz, mano. Você chamou ele pro palco? Não, porque eu vi ele só depois, na hora de tirar foto. Não vi ele na hora que eu tava cantando. Nossa, eu fiquei muito feliz e surpresa por ter uma pessoa de tão longe, assim. Porque Japão já é longe. Então, imagina alguém no Japão falar que o cara é de muito longe. Ou seja, dentro do lugar muito longe, ele tava no mais longe ainda. Sim, tava no lugar mais longe ainda. Ele falava um pouco de português? Tentava, arriscava. Tipo, obrigado, gosto de você. Isso só. Foi o que ele treinou o ano inteiro pra falar. E tinha um japonês, sabe? Como que fala obrigado em japonês? Arigato. Arigato. Ah, é isso, a gente aqui. Gozaimasu. É tipo, muito obrigado, sabe? Pra dar intensidade, formalizar. Olha, a gente gastou aqui. Tatsuki é cultura, amores! E aí você chegou lá, você conseguiu aproveitar a viagem? Porque foram 11 dias, 11 shows, você conseguiu passear um pouquinho? Foi muito corrido, assim, porque a logística foi bem complicada. Uma cidade era muito distante da outra. Então a gente passou muito tempo viajando dentro do carro. Mas eu vou te falar, o cara que me levou, ele deve estar com trauma de mim. Acho que ele nunca mais vai me levar. Porque eu já sou hiperativa. Imagina eu dentro de um carro durante horas. Nossa, eu fiz a balada dentro do carro. A pergunta é qual show que você fez que você mais curtiu? Que eu mais curti? Aí você fala um show que ele não tava, né? Mano, eu curti todos, porque cada um foi, tipo, uma coisa diferente. No último show que eu fiz, acabou queimando o som. Então, tipo, eu tive que dar uma mó improvisada, assim. Mas não deixou de ser especial, porque eu desci no meio do... Porque só funcionou uma caixa. Então eu desci no meio do povo, a gente fez show lá. Todo mundo junto, cantando junto, dançando junto. Foi super especial show pra mim. Mas, mano, não teve, assim, um específico, assim, que eu gostei muito. Todos eu gostei muito. Tem alguém no Insta? Fazer pergunta? Quem é? Camila Correia 07 perguntou... Tati, qual conceito você daria pra quem tá começando da mesma forma que você começou na música? Ah, foi o que eu falei, mano. Primeiramente, você tem que ter uma estrutura pra quê? Pra gravar suas músicas, né? Tipo, trabalhe em alguma coisa. Primeiro passo, não fica parado por nada. Porque nada vai cair do céu, só a chuva. Então, primeiro, trabalhe em alguma coisa pra você ter uma estrutura mínima, assim. E produz, se o seu sonho for cantar. Enfim, ou qualquer outra coisa, mano. A gente tem que ter uma estrutura, primeiro de tudo. E a força de vontade. É, Tati, você e o Coringa fazemos um canal casal lindo. Coringa é o MC? É, MC Cauã. É o meu ex. A gente noivou. Ah, tá. Ok, Brasil. Me colocando em situações. É. Gente, responde nós. Tô respondendo, gente. Não, deixa eu aproveitar pra falar uma coisa sobre isso. Tipo, porque vira e mexe as pessoas vão no meu Instagram pra falar, tipo, volta. Essas coisas eu acho muito, assim, gente, que não se deve falar esse tipo de coisa, né? Porque tudo bem, a gente combinava, a gente era bonito. Ok, mas ninguém sabe o que a gente viveu em três anos, sabe? E eu posso dizer que ele tá melhor sem mim e eu tô melhor sem ele. Então, isso é o que eu tenho pra dizer pra todas as pessoas que acham a gente bonito, que acham que a gente combina. Até agradeço o carinho, né? E a admiração de todos. Porque foi algo que eu vivi, assim, com muito amor. Ele foi o cara que eu fiz a homenagem. Pra você entender. Depois a gente se conheceu e tivemos um caso, namoramos, noivamos, enfim. Mas foi isso, entendeu? Foi especial e teve muito respeito enquanto durou. Mas hoje em dia não tem mais essa de casal, não tem volta. Enfim, cada um no seu quadrado, trabalhando, fazendo o que tem pra fazer. Ok, gente. É isso que eu queria concluir. Tá vendo? Respondido. Vocês aí queriam tanto, gente. Me colocaram nessa situação aqui. Maravilhosa. Vamos lá. Vou ter alguns perigos aleatórios pra conhecer você um pouco melhor. Tá bom? Posso? Ela ficou com medo. Calma, Tati. Ai, porque sempre tem uma bombinha. Não tem, ó. Você é uma boa motorista? Eu sou uma boa motorista. Eu não fui quando eu peguei o carro, assim, pela primeira vez, né? Porque eu bati muito o carro. Assim, principalmente pra entrar na garagem. Eu ralava o carro. Foi terrível. Você mora em casa ou apartamento? Em casa. Então, se eu derrubava, o que era? É porque meu carro era muito... Minha garagem é muito estreita, né? Então, tinha que entrar perfeitamente no buraco. E nem sempre estávamos em estado de sobriedade pra isso, né? Não. Sobriedade, sim. Mas, sabe, aquela emoção e tal? Enfim. Risquei o carro muitas vezes. Você bateu o carro uma vez? Uma vez eu arranquei o retrovisor do cara, assim. Foi bem tenso. Você teve que voltar depois pra falar com ele? Nunca. Fuga? Fuga total. Eu estava toda errada. Estava toda errada. Tive que dar fuga. Estava de pijama, né? Fuga. Não, o passageiro que estava do meu lado, o meu antigo DJ, chorava de rir. Você é louca, Tatiana. Falei, nunca que eu vou voltar lá, mano. Estou da errada. Mas isso faz tempo. Mas agora você está toda direitinha. Não, hoje eu vou pra qualquer lugar de carro. Tudo organizada. Você faz baliza, tudo? Tudo. Você dirige no Japão? Não. E nem gostaria. Por quê? É tudo ao contrário lá. Ah, aquela direção que fica do lado. Sim, a direção é do lado ao contrário. E as ruas, assim. Você faz umas coisas que eu jamais faria. Tenho certeza que eu ia bater se eu dirigisse lá. Olha só. Quem era seu crush na adolescência? Justin Bieber. Ah, é verdade. Ali que você foi num show dele. Ficou horas na frente do negócio. Eu fui a primeira. Ninguém sabe. Não, muita gente sabe, mas outros não. Quando ele veio pro Brasil pela primeira vez, eu fui a primeira da fila. E a primeira a comprar o ingresso, assim, em mãos. Fui a primeira. Eu saí em jornal, saí em tudo quanto é campo. Mentira. Você foi a primeira que ficou pra comprar o convite. Mas não no show. Pra ele entrar no show também. Também, Mori. Porque como eu fui a primeira, eu falei o quê? Me empolguei. Peguei as pessoas ali que estavam atrás de mim e falei. Vamos montar uma barraca pro show uma semana antes. Você nem conhecia essas pessoas? Ah, conheci lá, né? Não, mas é assim. Quando a gente é do mesmo fandom, todo mundo é irmão. Vocês sabem, né? Aí fiz todo o esquema da barraca e fomos a primeira barraca pro show também. Mentira, gente. Aí você entra e fica lá na frente. Sim, fiquei cara a cara, assim, com ele. Você não gosta dele? Não. Você gosta dele até hoje? Gosto, admiro ele até hoje. Mas assim, eu era muito doente mesmo. Eu era doente. Hoje eu gosto. Você tá curada. Não, hoje eu gosto, mas eu era doente. Mas ainda tenho muita vontade de conhecer ele pra pelo menos dar um abraço. Porque assim, foi muitos anos da minha vida dedicados a Justin Bieber, entendeu? Ele te deve esse abraço. Não, ele me deve. Ele me deve. As paredes da sua casa o quê? Tinha um pôster, é isso? Muito. Meu quarto era inteiro de Justin Bieber e eu dividia quarto com meu irmão, ele odiava. Meu irmão me odiou, assim, por muitos anos. O resto até hoje, que a verdade é que eu falo com você. Tem traumas. Quando você era criança, que brinquedo você quis ter que você não teve? Eu acho que... Nossa, na hora que você começou a falar já veio na minha cabeça o patins da Barbie. Ah... Era aquele que tinha... Era rolo... Era... Roller? Era assim. Era rosa e tinha um negócio pra regular do tamanho do pé. Era rosa e outra cor. Eu acho que era rosa e verde, claro, rosa e azul. Enfim. Você chegou a comprar esses patins depois? Nunca. A minha vizinha tinha. Eu andava com o dela e era meu sonho ter um patins daquele. Ah, é um saco quando pega as coisas do vizinho emprestado? Tanto que é criança, criança achar. A vontade era de não devolver. Vizinha, agarra nesse negócio aí. Gente... Era meu sonho. A gente, depois que cresce, de repente compra 50 pares de patins, porque aproveita pra, né, tirar aquele trauma. Sim, sim. Assim, eu sempre gostei de andar de patins, né? Antes, quando eu era novinha, eu andava muito de patins, assim. E hoje? No barro, enfim. Então, quando saiu esse da Barbie, era tão lindo, tão lindo, que eu queria muito. Rodinha de gel, que era novidade na época. É... Enfim. Hoje eu tenho patins lá, mas nada barro, não. Ele rosa, pelo menos? Não, nada a ver. Que lição seus pais quiseram ensinar pra você que você demorou mais tempo pra aprender? Qual lição que eu demoro até hoje, na real? Quando minha mãe fazia comida, ela falava, filha, aprende que um dia você vai precisar. Eu não tava nem aí. Eu falava, nunca vou precisar. Cozinhar, tá dizendo? É, sim, sim. Principalmente sopa de legumes. Sopa de feijão, que é as coisas que eu mais gostava de comer. E essa lição que minha mãe sempre me ensinou, mas eu não aprendi até hoje essa lição. Você não sabe ganhar nada? Não, eu arrisco. Eu arrisco algumas coisas. Mas às vezes na hora que eu tô na cozinha e me dá vontade de alguma coisa, ou quando eu tô sozinha eu falo, caramba, mano, eu devia ter prestado atenção em tudo que minha mãe fazia. Você já foi no sex shopping? Nunca fui, mas ele já veio até mim. Mentira? Sim. Ah, que bom ser famoso, tá vendo, gente? Você comprou alguma coisa? É que eu ganho, né? Eu ganho bastante coisa. Ah, eu não quero esse, esse, esse. Sim, já escolhi, eu ganho bastante coisa. Eu tenho uma caixa assim, lotada, só esperando. O que que você usa, ou você usou o que você gostou e o que você não gostou? O que eu gostei, pode ser o que eu gostei de usar nele? Pode. É um ovinho assim, é um... Pode falar, gente, pode. Sem censuras. Sem censuras. Calma. Sim, 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 sim. É um ovinho assim que você abre e tem um, tipo um ovo assim, só que de gel, de silicone, ele é de silicone, aí você coloca o lubrificante dentro dele, aí você coloca o ovinho na cabecinha e faz lá o negócio. Entendi. Estou imaginando, não sei se... E faz uma massagem com a mão. E tipo, o cara falou que é muito bom isso. Maravilhoso. E é legal, é uma coisa legal assim, é diferente, né? Você tem os ovinhos na sua casa guardados pra quando aparecer alguém? Não, essa daí já foi. Já foi? Porque só pode usar com um. Mas não tem mais. E o que você não gostou, Josana? Fala, você fala, conta alguma coisa. Não, é tipo, e tem muitas coisas assim que eu gosto, tipo, que esquenta, esfria, uns gelzinho legal, sabe? O que eu não gostei... É. Mano, eu acho que foi uma bolinha uma vez. Aquelas que estouram. Coloquei lá, menino do céu, eu tive que correr pro chuveiro, porque... Era ardida essa bolivinha, tá? Nossa, mano! Eu achei que eu fosse morrer. Acabou assim o clima, acabou o clima. Eu imagino, né? A pessoa ali, ó, aqui uma bolinha, meu amor, vem, vem com a bolinha, de repente aqui você tá correndo. Acabou o clima, não sei se era falsa, não sei de onde que veio aquilo. Ah, vê que era o aroma, o sabor, que não combinou com o... Sim, não combinou aqui também, acho que deu alguma alergia. Tati, muito obrigada. Eu te agradeço. Vocês, você aí que tá nos acompanhando, perdeu o nosso papo, chegou no meio da conversa, ou quer rever todo o papo, fiquem tranquilos, porque esse vídeo vai ficar salvo no feed do Facebook e também no stories do Instagram. Que ótimo. Falei o vídeo de stories do Instagram. Ótimo ficar salvo. É? Temorou o Brasil. Vem mais vezes? Com certeza, você vai me aguentar? Bom, na próxima vez eu vou botar o cabelo azul também. Quem sabe eu já não venho assim, meia com escamas, né? Porque eu acho que eu vou começar a me transformar. É, eu já transformar. Ai, gente, tá me dando medo aqui, gente. Ó, beijo. Beijo, gente. Tchau. Valeu. Música